Gente, agora sim, vamos lá, essa sexta-feira aqui tá muito legal, porque agora no Papo Reto, o padre vai falar de um tema sobre o Papa Francisco, é, sobre o desafio dele à frente da igreja nesse tempo da pandemia. Antes do padre falar com o nosso correspondente, dá uma olhadinha nesse VT que o padre solta pra você, dá uma olhada aí. Em meio a uma pandemia, como seguir a vida com todas essas provações? Num texto divulgado pelo Vaticano, o Papa refere-se que a pandemia de Covid-19 é um momento de provação e escolha, pedindo aos católicos que redescubram a sua relação com Deus. Esta dramática situação tornou evidente toda a vulnerabilidade, inconsistência e necessidade de redenção que nós, homens, temos. E colocou em questão muitas certezas nas quais confiamos na nossa vida diária. A pandemia levanta questões fundamentais sobre a felicidade nas nossas vidas e o tesouro da nossa fé cristã. Muitos lamentam a morte de parentes e amigos próximos. Muitas pessoas encontram-se em dificuldades financeiras ou perderam os seus empregos. É um momento de provação e escolha para que possamos dirigir as nossas vidas a Deus, que é o nosso apoio e a nossa meta, de uma maneira renovada. Mas em prática, como a igreja, na pessoa de Francisco, está ajudando as inúmeras pessoas que sequer têm algo para comer? Como ajudar um pai de família que perde seu emprego e de um dia para o outro não tem pão para dar aos seus filhos? Esta reflexão e as ações do Santo Padre serão discutidas agora, no nosso Papo Reto. Super legal, né gente? Olha aí, super bacana esse VTzinho que nós preparamos para você. E por isso, para a gente poder agora falar um pouco, vamos falar com alguém que está lá, lá pertinho, lá em Roma, no Vaticano, que trabalha aqui na Rede Vida, que é a nossa jornalista correspondente aqui da Rede Vida e Televisão, a nossa querida Ana Ferreira. Ana, boa tarde, Deus abençoe você, minha linda. Amém, padre. Boa tarde, muito boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Que bacana. Ana, olha aqui, você acho que observou o VTzinho que nós soltamos, né? Diante desse momento que no mundo inteiro nós estamos passando. E aí, hoje o assunto justamente é esse. Como que o nosso Papa Francisco, ele nos últimos, vamos dizer assim, no último século para cá, ele foi aquele que está à frente desse momento de uma pandemia, já houve pandemias no mundo, a igreja enfrentou, mas o Papa Francisco, ele tem alguns pontos importantes. Por exemplo, vou colocar duas questões aqui, Aninha, que eu gostaria de você que está aí pertinho aí, de todo o andamento da igreja, né, no Vaticano, você pudesse responder para a gente. Por exemplo, ó, quando o Papa falou que quando nós sairmos desse tempo da pandemia do coronavírus, nós não poderemos continuar fazendo o que estávamos fazendo antes da pandemia. Então, por isso, tudo será diferente, disse o Papa. Então, qual seria o sentido maior que você acredita que o Papa quis nos dizer com essa frase, tá? Porque não vai ser como era antes. Primeira pergunta é essa. E a outra, eu já emendo com você, que é que tem a ver com o VT, Aninha. O Papa, ele, uma das, que é uma das bandeiras que ele está levantando o tempo todo, levantou, é justamente essa questão de nós não podermos, nós católicos, cristãos, não podermos ficar paralisados diante da pandemia, né? E nós temos que responder como uma maneira de solidariedade. Essa é a maior bandeira que o Papa atualmente está dizendo. Diante dessas duas questões, o mundo mudou, o Papa falou que não vai ser como era antes, e ele levanta essa bandeira. Como que você, que está pertinho aí do nosso querido Papa, pode, assim, atualizar ainda mais para nós nesse momento da pandemia no mundo? Então, essa frase do Papa Francisco que nada vai ser igual depois da pandemia nos faz pensar muito, né? O Papa mesmo explica que o coronavírus nos explicou, nos ensinou que ninguém se salva sozinho. O Papa mesmo disse, padre, que depois ninguém se sai igual de uma crise. Ou a gente sai pior ou a gente sai melhor. E tudo depende de nós, de como vai ser depois. Se a gente ficar, continuar indiferente com a pobreza, por exemplo, a gente pode sair pior dessa pandemia. Mas se a gente aprender que ninguém se salva sozinho, que a gente precisa um dos outros, que foi isso que o coronavírus nos ensinou. O quanto que a gente precisa dos médicos, dos enfermeiros, o quanto que a gente precisa de conhecimento, que mais pessoas estudem tecnologias para nos fornecer respiradores pulmonares no Brasil, aqui na Itália, em várias partes do mundo. O quanto os países ali tiveram muitas dificuldades em comprar aparelhos, né? Em desenvolver a tecnologia dentro deles. Então, é isso que o coronavírus nos mostrou. O quanto que é importante que a gente invista no ser humano. Então, por isso que o Papa Francisco diz que ninguém vai ser, nada vai ser igual depois. Porque a gente precisa aprender com o que esse coronavírus está nos dando. Mas também o Papa alerta que a gente pode sair pior. Por exemplo, se a gente continuar indiferente com a pobreza, com a desigualdade social, com as desigualdades de oportunidades na educação, por exemplo, a gente pode sair muito pior. Agora, em relação a essa bandeira, essa bandeira da solidariedade, eu gosto de dizer que a maior bandeira, a maior obra do pontificado do Papa Francisco é a reforma que ele está tentando fazer nos corações das pessoas, de cada um de nós. Uma grande reforma nos corações. E a solidariedade é capaz de fazer isso, de provocar grandes transformações. Todos os lados ganham, né? Quem faz a boa ação e quem recebe. O Papa sabe disso e tem encorajado sempre os fiéis a serem mais solidários uns com os outros. E o mais interessante é que o Papa Francisco nos apresenta essa solidariedade como oportunidade de imitar Cristo. Amar Jesus presente no nosso próximo e poder servi-lo, né? Agora, Aninha... É um gesto muito cristão. Aninha, agora, olha que legal, né? A gente talvez não para para pensar que o Papa, quando ele foi instituído, Papa, né? Pela nossa igreja, como cardeal, ele resolveu escolher o nome Francisco. E a gente que estuda um pouquinho por que ele escolheu o nome Francisco. E assim, por um mistério que talvez seja bem pertinente e proposital por Deus, o Espírito Santo colocou no coração do nosso Papa o nome Francisco, que é um homem despojado de si mesmo e solidário com o outro. Depois que ele entra no comando da igreja, em seguida aparece a pandemia, que vem de encontro com algo que é muito da prática dele. O Papa começou falando para nós, padres e bispos, repensarmos o nosso jeito de viver como padres, chamando a atenção para a questão dos carros, das roupas que a gente tem, para a gente tentar entender um pouco mais a palavra que Cristo tentou deixar. E esse tempo que a gente está vivendo aqui agora com a pandemia no mundo, parece que vem de encontro com esse pensamento no coração do Papa e até pertinente, entre aspas, para todo mundo repensar a sua vida, esse distanciamento, família e tudo mais. Então, eu vou fazer um merchanzinho aqui agora, não sei se... Ainda fica aqui um pouquinho, Rodolfo? Fica? Aninha, então eu vou fazer um merchan com base nisso que eu falei sobre Francisco, o nome dele e esse jeitão dele estar na frente da igreja. Eu quero saber a sua opinião se realmente tinha que ser o Papa Francisco para estar nesse tempo da pandemia na frente da igreja. Já, já a gente se fala, tá bem? Muito bem, minha gente, olha aí, nós estamos nesse tempo forte de Natal, presépio, eu vi o católicos, católicos que não preparam um presépio nesse tempo, desculpa, é duvidoso esse catolicismo, hein? É isso mesmo. E olha só, o padre está falando aqui com a Aninha, Ana Ferreira, nossa correspondente, está lá no Vaticano, né? Nossa repórter da rede de vida e televisão. Ana, então, eu comentei contigo para os nossos telespectadores aqui, estão muito atentos, o Papa Francisco escolheu esse nome e parece que veio como uma luva para esse tempo onde a igreja, no contexto geral, está precisando se readaptar. Nós estamos aprendendo a repensar vários valores e o Papa veio com uma filosofia, uma ideologia de pensamento sobre Francisco para a gente falar sobre o que Cristo quer. Não parece que está vindo de encontro, Aninha? Com certeza, com certeza. A gente sabe, né, seguindo a tradição da nossa igreja, que é o Espírito Santo de Deus, né, que ilumina os cardeais durante um conclave para poder votar em um Papa e nele, né? Então, com certeza, vem do alto, sem dúvida. A gente vem agora, agora no mês de novembro, aconteceu Economia de Francisco, que é justamente isso, né? De pensar que a ideia do Papa Francisco de fazer essa economia de Francisco surgiu antes da pandemia e se encaixou perfeitamente, que é justamente isso, né? De fazer com que as pessoas pensem em políticas públicas, em projetos para o bem comum, da humanidade tentar entender que não dá mais para a gente prosperar somente com o resultado do que seria a simples soma de interesses comuns. Se eu só penso em mim, você só pensa em você, a gente não vai criar o que a gente precisa para prosperar, ou seja, aeroportos, estradas boas, uma boa mobilidade urbana, boas escolas que vão gerar bons médicos, enfim, a gente precisa um do outro. Então, a gente só vai conseguir fazer um mundo melhor depois que a humanidade se der conta disso, né? Sem dúvida. A gente vê o exemplo da Europa em poucas coisas que foram feitas aqui, como a mobilidade, por exemplo, que a gente vê políticos pregando o metrô, andando de bicicleta, gente rica e pobre, não importa, mas todo mundo com esse interesse do bem comum, que o trânsito flua, e como os países menos desenvolvidos investem menos disso, um monte de rico dentro do carro e trânsito parado. Então, a gente precisa parar para pensar nisso e não só parar para pensar, mas também criar projetos, colocar a mão na massa, como diz o Papa Francisco, e tentar construir um futuro melhor. Falando assim, parece utopia e os jovens já perguntaram isso também para o Papa, ele com essas ideias bem franciscanas, ele, apesar de ser jesuíta, tem essas ideias que vêm muito, né, de Francisco, né, também que foi a economia, a forma de pensar, e ele disse que isso não é utopia, não, isso é possível e ele acredita muito que os jovens de hoje podem começar a criar. Claro que para uma humanidade chegar a construir um mundo melhor pode demorar, mas isso é possível sim, não é utopia, não, como acredita o Papa. Bacana, Aninha, eu queria só fazer um fechamento contigo, agora é uma pergunta muito pessoal para você, como uma mulher cristã, como uma filha desta casa também, e você é uma pessoa muito esclarecida. Aqui, e talvez aí, talvez você deve estar escutando, muitas pessoas falam, ah, o Natal, que tristeza, isso aqui vai ser um Natal diferente, eu estou muito triste, perdeu-se o sentido, e claro que eu tenho a minha opinião como padre, mas eu quero ouvir de você, o que nós podemos falar para os nossos telespectadores, aqui no Brasil inteiro, que agora está nos acompanhando, sobre o Natal. Para você, Aninha, e perante aquilo que você está vendo, todo o trabalho do Papa Francisco, esse Natal, diferente de todos os outros natais aí, que o senhor nos concedeu a graça de viver, você acha que esse é o Natal mais empobrecido, mais estranho, e o menos importante de todos os séculos? Não, não é o menos importante, eu acho que a gente precisa tentar aprender com as crises, como a gente dizia antes, a crise nos ensina muito, e parar para refletir. A própria Páscoa, vou comparar os momentos litúrgicos, que como católicos a gente sabe que os dois momentos mais importantes, o primeiro é a Páscoa, o Natal também é muito importante, e como é que foi a Páscoa? A Páscoa foi um silêncio, foi um crescer na fé, eu também estava muito preocupada com a Páscoa, então agora eu já vejo o Natal de uma outra forma, depois que eu vivi a Páscoa aqui no Vaticano, com a praça completamente vazia, depois de tantos anos aqui vendo Roma completamente lotada e alegre, naquela festa da ressurreição de Cristo, toda a Páscoa, eu estava muito ansiosa para a Páscoa, e pensava, gente, como assim, como assim a Páscoa vai ser dessa forma? E não, foi muito bom, porque a fé não morreu, as pessoas realmente, o que aconteceu? As igrejas domésticas, elas ressuscitaram em Cristo e com Cristo, em conexão com o Papa, pela internet, pela televisão, quanto que é importante as missas pela televisão, então, a gente pode e deve, padre, manter a nossa fé em Cristo, colocar o menino Jesus no nosso presépio na manjedoura no dia 25, rezar em família na nossa igreja doméstica e sermos cristãos. E uma coisa que o Papa Francisco nos ensina muito e que tem ensinado bastante é a gente a praticar o exercício da escuta, a falar menos e a escutar mais, ouvir os outros, então, esse silêncio nesse momento litúrgico tão importante nos convida a isso também, a refletir, a ouvir e a trabalhar também pelo próximo. Acho que o momento mais importante agora é a gente cuidar do bem comum. Como a gente cuida do bem comum? Cuidando da saúde do próximo e da nossa saúde. Maravilha. Mantendo todas as regras impostas pelos governos em cada cidade. Aqui em Roma, por exemplo, a gente não vai poder viajar, a gente não vai poder... As missas não vão poder ser realizadas à meia-noite porque a gente tem um toque de recolher. Às 10 horas todo mundo tem que estar em casa. Então, as grandes missas ainda estão sendo pensadas em como vai ser. A gente não sabe ainda como vai ser a missa do galo. E apesar de todas essas incertezas, esse ponto do ano que foi tomado por uma pandemia, eu acho que a gente tem que já chegar no sinal de ano já sabendo que sim, que sim, Deus vai nascer, Jesus vai nascer na nossa manjedoura trazendo muita esperança para esse mundo e a pandemia vai passar. Eu não tenho dúvidas disso. E o que vai ficar é o nosso amor, a nossa fraternidade, tudo aquilo de bom que a gente puder construir, né, padre? Claro que sim. Aninha, olha só, muito obrigado pela sua participação, por toda essa riqueza de informações que você trouxe para nós, pela sua opinião pessoal que ela vem de encontro, claro, com o que eu, padre, penso. Nós vamos viver o Natal do nosso Senhor. Se ele nasceu numa manjedoura, o grande sinal está sendo repassado hoje para todos nós, não é? Olha, que Deus abençoe você, o seu trabalho aí em Roma, reze por nós e nós rezaremos por vocês aqui também, tá bom? Feliz Natal para você. Amém, padre. Que Deus abençoe grandemente, linda. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Tchau. Juntos.